Tava revendo ali a defesa do goleiro Weverton. Aí a cobrança do escanteio! Gol! O do Goiás! Bruno Henrique! Camisa número nove! A cobrança veio na primeira trave! Pra festa ali do Banco do Goiás, do L dos Anjos, que abriu um sorriso. A cobrança do Felipe Menezes. Ele se antecipou, cabeceou. Certeiro, bem que o Everton triscou na bola. E o Goiás abrindo o placar. E jogadores e comissão técnica do Atlético Paranaense têm reclamado. Olha o Goiás. Já, já complementa. Olha o que passa ali pro Bruno Henrique. Vem encarando a marcação. Caiu, ainda não. Dominou, bateu! Gol! O do Goiás! Novamente, Bruno Henrique! Camisa número nove! Mas que passe do Felipe Menezes! Ele recebeu o livro na velocidade. O Nathanael bem que tentou fazer ali a marcação. A bola ainda desviou nele. Matando ali a possibilidade de defesa do Everton. Matando, Milão? Sim.